Você vai ver neste vídeo algumas das atrizes mais lindas da TV da década de 70 e como elas estão nos dias de hoje. Algumas, infelizmente, já nos deixaram, as outras estão ainda mais bonitas. Se você é novo aqui, eu já te peço que se inscreva no canal e se você já acompanha os nossos vídeos, deixe o seu like e a sua curtida para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Nós vamos começar com a atriz Tereza Maio. Ela entrou em primeiro lugar aí na nossa lista de atrizes mais bonitas. E uma das obras mais notórias da atriz foi em Senhora do Destino. No auge da sua carreira, atuou em Pecado Capital quando tinha 42 anos. E o seu último trabalho foi em Dona Branca no ano de 2020. Infelizmente, a atriz faleceu em 2022 aos seus 88 anos. Agora é a vez da atriz Silvia Bandeira, que é uma musa suíço-brasileira da televisão. E a sua participação em Planeta dos Homens no fim dos anos 70 fez com que a sua beleza fosse grandemente reconhecida. E na época ela tinha apenas 26 anos. A sua última atuação foi em 2016 na novela Sol Nascente. E ela ainda está aí na ativa, hoje com seus 73 anos. Agora vamos rever a atriz Mila Moreira, que atuou aí nas TVs e fez grande sucesso no início de 1979 com a novela Marrom Gracie, com apenas 33 anos. Lamentavelmente, ela deixou saudades no seu último trabalho em 2016 em A Lei do Amor. Ela faleceu em 2021 aos 75 anos. É a vez da atriz Carmen Monegal, que além de atriz, ela é uma famosa escritora brasileira e uruguaia. Iniciou aí o seu sucesso na telinha nos anos 70, atuando em Simplesmente Maria, quando tinha 38 anos. O último trabalho na televisão foi em 1987, em Helena. Hoje a atriz está com seus 71 anos de idade. Agora é a vez da belíssima atriz Vera Gimenez, que começou a sua atuação na TV em 1972 e fez uma escalada de sucesso em 1975, quando tinha entre 24 e 27 anos de idade. Em 2018, fez um papel, uma atuação marcante em Tempo de Amar. Hoje, a atriz está com 74 anos. Agora é a vez da ilustre atriz Maria Della Costa. Ela que atuou desde 1976 em grandes sucessos globais. Em uma das novelas que marcou a história foi em Estúpido Cupido, quando tinha 50 anos. Seu último trabalho foi em Retrato de Mulher, em 1993. A atriz faleceu em 2015, aos 89 anos. Mais uma bela atriz que marcou a TV brasileira foi a atriz Norma Bloom. Em 1951, a mais bela atriz alcançou os holofotes em Escrava Isaura. O último trabalho foi em 2018, em Amigo de Aluguel, uma série universal. A atriz hoje tem 83 anos de idade e segue na ativa. Agora é a vez da bela atriz Carla Camorati, que iniciou o seu rastro pela televisão brasileira em Olho Mágico do Amor, quando tinha apenas 20 anos de idade. Hoje, ela segue a sua atuação em diversas áreas, sendo que o seu último trabalho foi em 2021, em Oito Presidentes, Um Juramento. A atriz está com seus 62 anos de idade. Agora vamos relembrar essa atriz que teve mais de 60 anos de carreira. O nome dela é Tônia Carreiro. Nos anos 70, ela atuou em diversas novelas, quando tinha seus 48 anos de idade. Em 2008, chegou a atuar no filme Chega, de saudade. Infelizmente, ela faleceu em 2018, quando tinha 95 anos. Mais uma bela atriz que fez grande sucesso na telinha é a Cristina Mullins. A atriz que, aos seus 20 anos, estreou aí nas telinhas em 1977 e fez grande sucesso, permanecendo ativa até os dias de hoje. Ela atuou em Salve-se Quem Puder em 2021. E essa linda atriz está hoje com seus 65 anos. Agora eu te peço que deixe nos comentários qual atriz você mais gostou de rever. Também te peço que se inscreva no canal e até o próximo vídeo.